Rodada, NBS! Choseiros começando! Hoje o Golden State tem duas vitórias, ontem me fez sofrer, eu tô com essa cara de sono porque eu fiquei assistindo até uma hora e meia da manhã, quase que o Steph Curry entrega o jogo, mas eu vou ficar bravo porque ele fez mais de 30 pontos. Bom dia, Gabriela, você fez o Golden State ou eu vou te enviar o fundo? O Oscar, a gente passa um pano tão grande, tão grandissíssimo pro Curry que a gente não tem nem vergonha, né? Mas eu vou falar o quê? É, passa pano mesmo, tá ótimo, pode errar. Então você já me deu muitas coisas já, Fih. Trinta e poucos pontos, mandou no jogo ontem, aí fez duas erradaça no final. Mas ganharam o jogo, segue o jogo. Deventaram tudo, segue o jogo, segue o ritmo, é isso aí. Mas ontem eu não assisti porque eu estava assistindo o Oscar, Bruno, passando muita raiva com o Oscar, mas muito feliz que pessoas muito legais ganharam. Vocês assistiram o Oscar, galera? Não? Beleza. Por que a raiva? Explique a raiva. Não, o que acontece? Em poucos minutos, porque temos muitos jogos. Quatrocentos jogos. Não, eu vou passando. Primeiro que, gente, eu já tinha falado isso lá na Máfia, se você... Segue a Máfia, se você já participou da live. A gente para seguir. Segue a Máfia, produtora. A gente falou que Oscar não é referência para nada, né? O Oscar é referência para você colocar no currículo e conseguir fazer mais trabalho, porque daí você tem um Oscar e aí, magicamente, você tem um... Sei lá, como se você tivesse um cartazinho aqui, bonitinho, sabe? Tipo, que é o ganho vencedor. E joga de verdade, né? Nomeada ao Oscar. É isso. Tipo, fui nomeada ao Oscar. Beleza. Aí, o que acontece? Eles mudaram toda a... Eu não sei que caraca eles fizeram. O maior prêmio da noite é o prêmio de melhor filme. Eles colocaram antes, para deixar os dois atores por último. Só que o que aconteceu? Na cabeça do cara que estava dirigindo, que é um diretor de cinema também, ele quis fazer uma homenagem. Tipo, deixar para o Chadwick, que é o Pantera Negra. Que ele achou que fosse ganhar. Só que o que aconteceu? Deram o prêmio de melhor filme. Aí foi, nossa, mal bonito, não sei o que, né? Beleza. Corta, propaganda, volta. Momento da noite. Onde você vende maior... Sei lá, né? Você é publicitário. Final, né? Você vende mais caro, não sei o que. Aí ganhou a Frances McDormand, que é maravilhosa. Ela chegou, fez um... Falou 15 segundos, literalmente. 15 segundos, literalmente. Pegou, foi embora. Na hora que entrou para dar de melhor ator, foi o Anthony Hopkins, que não foi na premiação. Porque ele, 83 anos, estava dormindo, sei lá. Estava em Londres, beleza. E não ganhou. E aí acabou, tipo, em nenhum minuto acabou. E acabou com o Joaquim Phoenix falando A gente recebe esse prêmio, não sei o que. Obrigado, tchau. Foi embora. Mas foi incrível porque o Daniel... Vocês têm que ver, chozeiros. Judas e o Messias Negro. Esse filme é muito incrível. E o ator está sensacional. Ele ganhou melhor atuação. Então assistam, depois a gente conversa sobre isso. Temos quantos jogos, Bruno? 400? 335. Vamos começar, então, aqui, depois deste comentário, momento cultural do Schwab. Gabriela aí trazendo seus pitacos sobre o Oscar. Alguns eu vou fazer um passadão, outros eu vou entrar mais no detalhe, Gabriela. Vamos começar aqui com Philadelphia e Milwaukee Bucks. Onde é o duelo dos potenciais MVPs. Não sei se o Teto Cupo entra muito ali, mas já ele estava ali na corrida pelo MVP. E aí o jogo não foi nada, porque foi 20 pontos já no primeiro quarto. Mas tinha alguém jogando no Philadelphia? Aí o Embiid ainda tentou ali aparecer ali no segundo quarto, já tinha dado alguma coisa ali, mas já no terceiro quarto já tinha mais de 90 pontos já pro Bucks. O Gênesis e Tocumbo terminou com 27 pontos e 16 rebotes. Foi isso. Foi um jogo atípico do Philadelphia. e o Milwaukee acabou dominando essa partida. Gente, tem duas semanas de jogo, sabe? Pra começar os playoffs. Eles estão tipo, já tudo bem. Já estamos em segundo, segundo... Tá tudo bem, gente. Tá ótimo. Vamos que vamos. Não vamos machucar mais ninguém e recuperar todo mundo pra playoffs. Convenhamos que ficar ali entre segundo e terceiro, dá na mesma, né? Dá na mesma. A não ser que eles... A não ser que eles comecem a perder, porque tem o Knicks, né? Que a gente já vai falar deles daqui a pouco. Que o Knicks ganhou. Ah, já vou falar. Knicks, oi, gente. Knicks e Toronto. Peguei um joguinho que foi a nona vitória deles. Eles estão aí numa sequência intensa de vitórias. Não quero falar que vai ser isso, né? É só isso. Valeu, obrigada. Vou chegar ali e tá ótimo. Mas chazeiros me mandaram mensagem falando, Oi, nesse rodado vocês têm que falar do New York Knicks. E é verdade, a gente não tava muito falando deles, porque, sei lá, né? A gente não tá acostumado, né? A gente não queria falar. Agora a culpa é de vocês, tá? Aí é óbvio que eles vão perder. Aí eles vão falar, pronto. Chua falou como se a gente tivesse força sobre Julius Randall. Mas Julius Randall tá dominando 31 pontos e 10 rebotes. Derrick Rose, né? Tipo, sério. Derrick Rose, você é demais. 19 pontos. E eles começaram, engataram, né? Eu acho que é aquele negócio que a gente fala de confiança, né? De você acreditar que você pode ganhar. Eles estão em quarto. Ou seja, eles estão muito bem classificados. Tudo vai depender agora dos playoffs. Nesse jogo, eles acertaram 56% dos arremessos. É muita coisa, entendeu? Então, assim, eles estão como grandes, estão confiantes. Acho que eles já vão... Isso é ótimo porque quando você engata essas vitórias e começa a playoff, isso, nossa, tipo, é muito bom. Então, vamos ver como eles vão se comportar. Não acho que eles chegam em final de conferência, mas pode estar extremamente enganada, como estava com o Miami ano passado. Nunca se sabe. Sei lá, né? Vamos ver se a franquia não se anima, né? E começa a construir um timinho melhorzinho, né? E antes que as pessoas comecem a falar do... Ah, vocês falaram do Knicks. O Knicks perdeu. O Knicks vai enfrentar o Phoenix Suns, tá? Então, muita calma. Já fez aí. E falando na sequência do Phoenix Suns, a gente já pode já colocar, porque o Phoenix Suns, no rodada passada, a gente falou que ele tinha uma sequência de seis jogos fora, com times muito importantes. E aí eles perderam para o Boston e perderam agora para o Nets. E agora vão jogar com o New York Knicks, depois eles pegam o Clippers. Então, assim, o que acontece? Pega, chozeiros, e olhem os próximos jogos dos times. Você começa a entender, dá para você entender, tipo, como é que vai estar a tabela de cada um, entendeu? Por exemplo, o Phoenix tem esses jogos super importantes agora no final da temporada. Então, tipo, é complicado. Tem time que já jogou esses jogos complicados, agora tem uma tabela muito mais simples. Então, é ótimo, porque você consegue descansar os seus jogadores. Então, tipo, eu não sei como funciona a questão de tabelas, não sei se é sorteio, eu não sei como eles pegam e fazem essas tabelas, entendeu? Mas é legal você ficar vendo, porque agora faltam umas três semanas, quase, duas semanas e meia para acabar, agora você começa a ter uma noção. A gente já consegue saber onde vão ficar os times, para a gente já pensar em play-in e já pensar em play-off. Falando em Phoenix Suns, o Phoenix Suns ontem perdeu para o Brooklyn Nets, foi o retorno do Kevin Durant. Nossa. Ainda bem. Por favor, James Harden, volte logo também. Vai voltar. Já vou emendar também para falar do Brooklyn, do Boston. Eu só queria fazer um pequeno comentário de como eu estou contente com o New York Knicks. Estou muito feliz com este retorno. Que bom, Knicks. Que bom que você está voltando. E o Atlanta Hawks também, que está empatado com o Knicks. Ontem também bateu no Milwaukee Bucks. Então, se tem dois times que a gente tem que ficar de olho, três, olha, eu vou citar três, porque essa conferência last foi uma surpresa positiva. São três times que a gente tem que abrir o olho e falar assim, olha, até o Brooklyn Nets, hein? Se o Brooklyn Nets, um Philadelphia, um Milwaukee, esses times aí, eles puderem ser eliminados nos playoffs por alguma zebra, tem aqui, ó. Anotem aí. New York Knicks, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. Pode anotar esses três. Eu já vou citar já o Charlotte Hornets. Mas só falando... Peraí, deixa eu só voltar no Brooklyn, que você falou do Kevin Durant. Por isso que eu quero falar aqui, o Kevin Durant entrou, eles estão machucados, né? A gente sabe, os top, né? Três estão meio que machucadinhos. E o Kevin Durant entrou só no segundo tempo e meteu 33 pontos. Tá bom? Simples assim. Então tá bom. Obrigada, Bruno. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Simples assim. Não, eu também vou citar aqui que Boston e Brooklyn, em um jogo que era pra Boston ganhar, e aí... Ai, Boston. Ai, Boston. Primeiro eu vou falar do Brooklyn. Sem Kevin Durant e sem o James Harden nessa partida, a responsa ficou pra quem? Kyrie Irving. Kyrie Irving, que está sendo o responsável nessa reta final aí por carregar o Brooklyn Nets. E aí ele conta com o auxílio de Blake Griffin. E aí tem uma outra pessoa que está ali auxiliando ele muito bem, conhecida como Joe Harris. Fez 20 pontos nessa partida. Desses 20 pontos, eu posso dar aí uns 12 pontos, que foram extremamente essenciais aí durante o jogo. Na hora que precisava mandar a bola, ele mandava. E além do Jeffrey Green, também que jogou muito, ainda fez 19 pontos. Então assim, o Brooklyn Nets está caminhando, só precisa aí que o nosso querido Kevin Durant fique saudável agora de vez e James Harden retorne logo. Do lado do Boston, a gente tem Jason Tatum fazendo milagres lá. 38 pontos nessa partida. O Preacher com 22, o Smart com 19. Eles vão cair. Eles vão jogar o play-in, Bruno. Vai play-in. Meu Deus do céu. O Tatum, ele anda carregando muito o time do Boston. E ontem eles jogaram contra o Charlotte. Bizarro esse time do Charlotte. No Amelo Ballon não estar jogando. Temos que falar que Terry, Rosier e Graham dominaram essa partida. Mas eles deitaram no jogo de ontem. Então assim, o Boston, eu não sei o que esperar de você, Boston. Eu não sei. Honestamente, você pra mim... Sabe quem é o Boston? O Boston é o Filadélfia das temporadas passadas. É. Esse é o Boston. Tu tem tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo, mas dá tudo errado. Então assim, quando você acha que vai, então nas rodadas, nos rodadas passadas, a gente falou assim, o único cara que mantém um padrão de jogo ali, que sempre pontua bem, que tá cuidando, é o Teiton. O resto, oscila muito, o time do nada, tem uns apagões, então assim... E mesmo assim, vocês vão jogar os playoffs. É isso que eu quero falar pra vocês, entendeu? Vão jogar os playoffs. Vão, vão jogar os playoffs. Muito provavelmente vão jogar o play-in, né? Porque nesse ritmo, Miami e Charles vão passar. Eles estão empatados com o Miami. Pega o Chicago, San Antonio, dá pra ganhar. Cleveland... Se hoje acabasse, se hoje, né? Do jeito que está a tabela, ela acabasse, o Miami enfrentaria o Charlotte. Então assim, só pra vocês entenderem como é que o optional play-in, já pra esquem-entendo. O sétimo e o oitavo, eles se enfrentam. Quem ganhar daí, fica em sétimo. Tá. O que perdeu, ele vai e espera o vencedor entre o nono e o décimo. O nono e o décimo se enfrentam, quem perder, tá fora de vez. Quem ganhar, vai enfrentar aí o que perdeu esse jogo. E aí, os dois se enfrentam e quem ganhar, fica em oitavo colocado. Eles conseguem complicar muita coisa, né? Aí me enviei. Eu não me conformo. Não conformo, Bruno. Bruno. Olha, sabe o que eu vou te contar? Não, eu vou te contar. Isso aí é uma puta sacada genial, porque vai dar uma mega audiência. Não, não o play-in. O play-in, a ideia do play-in é bom, entendeu? Mas tipo, você pede, espera, você até nove décimo desce, aí você espera, se você ganha, passa. Você tá entendendo? Não, é que a verdade é assim, talvez do jeito que eu ia falar, às vezes tenha até ficado um pouco confuso. Mas a real é que assim, o sétimo e o oitavo, eles têm duas chances, eles têm dois jogos em teoria. Sim, e precisa ganhar um. E o nono e o décimo têm um jogo. O nono tem que ganhar dois jogos. Se perder um dos dois jogos, tá fora. Não, o sétimo e o oitavo podem perder um jogo. É isso, eles podem perder. eles têm dois jogos e eles só podem, e eles têm, Gabriela, eles têm dois jogos e tem que ganhar um, pelo menos. Só eu, Bruno, mas... Gente, oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã, ficar falando, porque a gente não sabe nem que dia é hoje. E assim, os dois hoje, se a gente fosse pegar os dois cenários dos play-ins, eles estão bem competitivos, assim. Do lado do oeste, a gente tem Golden State e Spurs, que estão em décimo e nono. Memphis e Portland, que estão em sétimo e oitavo. eu vou citar ainda, inclusive, o jogo do Memphis e do Portland. E do lado do leste, a gente tem Indiana e Washington, e Miami e Charlotte. Então, assim, vai dar uma mega audiência, porque são times que estão vindo bem nas últimas partidas, então vai ser bem legal de assistir. Já emendando aí no Memphis e Portland, esse era um jogo que eu queria citar, que era pra falar bem do Jamoran, que eu já tinha citado na rodada passada. 33 pontos, 13 assistentes, esse moleque tá um absurdo. Mas eu acho que o mais legal desse jogo é a gente olhar a equipe no total. Então, assim, os dois times tiveram seis jogadores com mais de 10 pontos. Então, a gente tem do lado do Memphis, Dylan Brooks com 25, Kyle Anderson com 14, Xavier Thielman com 12, Jaren Jackson com 23 e De Anthony Melton com 10. E do lado do Portland, a gente teve Lillard com 27, CJ com 22, Nerkit com 26 pontos e 17 rebotes. Norman Power com 13 pontos, Carmelo com 13 e Enes Kanter com 12. No finalzinho ainda, o Nerkit teve a chance de virar esse jogo. Ele errou debaixo da sexta, a bola errou e aí eles não ganharam a partida. Foi definida no detalhe ali. Mas eu queria dar aqui, tirar o chapéu pra esse menino conhecido como Jamoran, que está deitando agora nessa reta final. E vai ser muito legal ver esse time aí no play-in. Ele contra o Portland e talvez aí um dos dois vão enfrentar. Eu não confio muito no Spurs, por mais que eles estejam na frente do Golden State. Eu acho que se der Spurs e Golden State, eu acho que o Golden State passa. Mas não sei se o Golden State ganha do Portland ou do Memphis se encontrar eles na próxima etapa do play-in. Gente, o problema do Portland é o técnico, né? O técnico é muito ruim, tá? O Portland tinha que estar muito acima. Muito acima. É que o técnico é ruim mesmo, tá? É isso. Infelizmente, a gente tem que falar real. Então, eu fico chateadíssimo. Porque... Pelo elenco, né? Pelo elenco. Eu tava vendo esse jogo, né? Dos 400 jogos que eu assisti ontem, né? Com meu marido. E aí, ele tava... Aí, a gente tava assistindo. Aí, eu falei assim, gente, a gente tem que sempre confiar no Lillard, né? Com o Portland, né? Tipo, o Lillard tem que estar sempre em quadra pra meter. É verdade. Aí, o Guilherme tava revoltado. Pelo amor de Deus, esse técnico tem que trocar esse técnico urgente. Olha esse time. Esse time tinha que estar, tipo, disputando lá em cima, sabe? E aí, vai ficar sofrendo. E é isso. Infelizmente. O Portland podia estar muito melhor. Conviva com isso aí, torcedor do parking. É isso, gente. Se você que torce pro Portland, acha isso, deixa aqui nos comentários. A gente conversa sobre uma estate. Eu vou deixar do Golden State pra falar daqui a pouquinho, que eu quero as duas partidas. E aí, eu só tenho mais um e depois é o Golden State, Gabriela. Olha só. Tá, eu vou falar... Olha, eu tenho mais três jogos. Eu preciso falar disso, Gabriela. está preso na minha garganta. Nós tivemos essa semana o Utah Jazz contra Minnesota. E o Jazz só está sem o Donovan Mítico. A gente já sabe que está de lesão. Ainda não tem previsão de retorno. Ninguém fala ainda do retorno dele. É uma porcaria. Mas sabe quem levou essa partida, Gabriela? Quem? Não sabe que Minnesota ganhou essa partida. O Utah Jazz que sabe quantas derrotas tem na temporada inteira? 16. Gente. Tinha 15, né? Agora tem 16 depois de enfrentar o grande time do Minnesota. Temos que tirar o chapéu aí pra o nosso novato Anthony Edwards com 23 pontos. o Daniel Russell com 23 e o Carl Anthony Tauss com 24 pontos e 12 rebotes. Foi aquele jogo atípico onde o Minnesota jogou muito bem e o Utah Jazz se perdeu um pouquinho mesmo com o Bogdanovich usando 30 pontos, Mike Collins 18, Jordan Clarkson 15. Mas é legal pra dar aquele up no Minnesota. Só que aí vem a notícia triste, né? Que eu não queria dizer mas eu tenho que dizer. O Minnesota já está fora. Não tem nem chance de play-in. Exato. E o Utah Jazz já está matematicamente óbvio a gente já sabia que está classificado mas agora está matematicamente acho que é o único time ainda deixa eu só bater aqui na tabela é o único time da NBA que está matematicamente classificado para os playoffs. Ô, o Utah Jazz tá com cara, né? Eu nunca tá com cara que vai chegar no playoffs e aí vai dar certo eu tô tem que se provar, né? É complicado eu sei, gente. Mas é isso, é isso. A gente não tá acostumado a ver esses times ganhando e aí em primeiro lugar e a gente sabe que o play-off é um outro campeonato e a gente vai acabar confiando nos times que a gente tá acostumado a ver ganhando enfim, com jogadores mais experientes mais experientes e sem play-off tá? Não é mais experiente de jogador sabe? Não quer dizer nada. Sabe qual é o problema? Que o Utah Jazz tem grande chance deixa eu ver aqui tem que pegar é isso tem grande chance olha quem tá no bolo aqui pra eles pegarem Portland Memphis Golden State e talvez aí o Dallas se o Dallas vacilar nessa reta final e cair pro play-in Mano, você pega o Dallas você pega o Dallas entendeu? É que o Dallas eu vou falar daqui a pouco porque também o Porto Niggas pelo amor de Deus mas assim você pega o Porto Niggas tudo bem vamos emendar eu quero falar do Dallas o Dallas jogou dois jogos contra o Lakers pra falar que o Anthony Davis voltou nesses dois jogos óbvio gente tá lá ainda não tá acertando as bolas é normal gente pelo amor de Deus as pessoas estavam no Twitter povo indignado gente calma né pelo amor de Deus você tá preocupado agora você tem que se preocupar no primeiro jogo dos playoffs aí você tem que abrir o olho de vocês agora vocês estão já praticamente nos playoffs deixa eu seguir e foi um bel não vão cair desculpa te cortar pela quinta vez não vão cair pro não vão cair pro play-in vocês estão achando que realmente o Lakers não vai não vai gente Lebron James tava rindo rindo não né não que ele tava debochando disso mas sabe tá tranquilão ele sabe que o campeonato pra ele começa daqui três semanas então ele tá tipo relaxandão cuidando do físico tá tudo certo Anthony Davis teve que voltar porque ele já tá mais tempo é uma lesão mais complicada então tem que ficar olhando ele jogou 17 minutos no primeiro jogo e tiraram ele mas eu quero falar gente o Dallas o Dallas é um problema pra mim né porque eu sofro com o Dallas nesse jogo o Dante meteu 30 pontos o Dante tem que carregar o time inteiro como sempre todos os highlights eu tava indo no League Pass eu fiquei passando os highlights né ele tá em três assim porque ele tem que fazer as cestinhas e pra ele é fácil como ele falou no último jogo calma o Porzingis machucou nesse jogo eu não gente Porzingis é uma coisa assim eu não consigo entender é uma coisa louca eles usaram da tática eu não acho que foi isso tá mas tipo ele já tinha machucado no começo da temporada e também não tava pegando tá pegando rebote o cara tem 2 metros e 20 e não pega rebote ó eu não entendo quer ficar metendo bola de 3 tudo bem ótimo quer acerta tá tudo certo mas aí a né o General Mery fez ali sondou que ia trocar ele daí ele começou a jogar melhor beleza e machucou né só que esse problema toda vez que começa o playoff não dá temos que dar um time bonzinho aí pro Dallas né queridos por favor o Dallas a gente já fala pelo menos umas duas temporadas que é um time que precisa de elenco não tem elenco então o Don't sofre ali sozinho ainda perde umas peças perde umas peças importantes perdeu o Seth Curry que era um jogador bom então assim jogadores que complementam o elenco não é não é um time forte não é um time competitivo e aí quando chega nos playoffs aí não aguenta o tranco é capaz que ganha de um ou de outro mas na hora que pegar um time forte pela frente não e você confia que ele vai meter as bolas ele mete as bolas mas que nem o Lillard né tipo você deixa tudo na mão no último momento e aí assim nesse jogo o Lakers tirou uma vantagem de 11 pontos quase quase ganhou esse jogo o Don't segurou literalmente aí no segundo jogo eles fizeram o que como todo mundo vai fazer esse campeonato vai dobrar no Don't tirar o Don't deixa a bola pro resto não tem problema que ele faça 20 pontos 25 e foi isso que aconteceu só que ele é gente é um cara que joga eu sei que eu tô repetindo mas o cara que jogou o Euroliga o cara que joga campeonato europeu é diferente a marcação e ele deu tanto é que quem foi o Seixinha foi o Paul que jogou pra caramba e aí na entrevista o Don't falou eu tô acostumado eu sei que as pessoas dobram em mim só que aqui no NBA a quadra é maior ou seja tem mais espaço espaço mais aberto ou seja é mais fácil pra mim literalmente ele falou isso na entrevista e eu tô tipo eu sei gente obrigado vem nós que a gente sabe quem tá falando não sei que vai ser playoff a gente precisa ver ele não jogou por Zinges também esse jogo pra né por causa da lesão então é tudo muito ai gente que nu ai fico muito chateado e me engano aí no falando no no time que depende de um jogador só vamos falar do Golden State Warriors e Denver Golden State ganhou essa partida do Denver o Denver cinco cinco titulares né eles tinham tô chateado já perdemos Jamal Murray e agora com 59 segundos de jogo nessa partida Will Barton se machucou também ainda não sei qual é a gravidade da lesão dele então assim o Denver pra mim que era um dos times favoritos é mais favoritos de elenco assim porque tava com o elenco parrudo pronto aí trouxe o Aaron Gordon ainda pra complementar eu falei assim meu vai ficar trouxe o Javel Magui aí eu falei agora vai ficar um time que precisa da rotação do banco ali quando rotacionar vai conseguir manter o um time forte e aí começa a perder as peças importantes que fazem realmente a diferença na hora do vamos ver então assim vai ter que se reinventar espero aí que o Will Barton volte logo porque ele é também uma peça fundamental ali pro time do Denver e aí sobrou pra quem no final das contas nesse jogo sobrou pro Jokic pro Porter Jr mas é o que a gente tava discutindo agora faltam duas semanas pra acabar a temporada regular o Denver ele já praticamente ali se consolidou ali entre já nos playoffs não vai pro pro play-in precisa só de algumas vitórias e aí eu acho que quando você perde um jogador importante como esse você tenta ganhar de um time se você vê que o jogo não vai pra frente você simplesmente deve dar aquela relaxada e falar segue o jogo então o Porter terminou com 26 pontos o Jokic com 19 o Aaron Gordon com 17 do outro lado o Golden State precisava de muito precisava muito dessa vitória pra se manter ali no play-in tanto que hoje o Golden State tá em décimo eu acredito que a função do Golden State ali é tentar terminar em sétimo e oitavo pra poder perder um e ainda tentar conseguir uma vitória e aí a bomba só tá na mão de quem né Gabriela a gente tem que esperar o nosso querido amigo Curry jogar com 32 a gente teve uma inversão de papéis aqui o Curry não é o armador quem é o armador do time é o Draymond Green o chutador do time é o Stephen Curry Curry com 32 pontos e oito rebotes o Calilbre com 23 e aí eu queria falar uma coisa aqui olha a estatística do Draymond Green que louca nesse jogo 19 assistências 12 rebotes ele podia fazer um triplo duplo nesse jogo o Draymond Green só que sabe quantos pontos ele fez nesse jogo dois por quê? porque ele assumiu o papel que ele só é o cara que organiza o time ele só organiza ele organiza defensivamente organiza no ataque ele não chuta a bola você não vê Draymond Green chutar na bola ele só chuta quando é necessário mas ele prefere simplesmente passar a bola encontrar as pessoas que estão livres pra fazer o time ganhar ontem eu vou citar rápido aqui o Golden State também ganhou no sacramento sofrido porque Buddy Hilde Harrison Barnes eles estavam deitando tava caindo tudo, tudo, tudo deles e aí o Stephen Curry ainda quase deu e o ai meu Deus do céu o Stephen Curry tudo bem jogou pra caramba derrou duas vezes no final olha o passado olha o passado olha o pano olha o paninho chega mas aquele negócio é uma coisa você vai criticar o Lebron James por o Lebron James ter errado uma bola no final do jogo? jamais jamais olha o histórico da vida do cara você sabe que é a mesma coisa você não pode reclamar dele e ainda mais no jogo que ele mandou bem e fez mais de 30 pontos então você não pode nem levantar o dedo pra falar um A mas agora a gente pode agora o Kelly Ubre mas o Kelly Ubre Bruno você tá reclamando dele desde o início da temporada você tá revoltado com ele o Kelly Ubre ele é assim a gente vai falar que o Kelly Ubre é torcedor do Golden State você me entende o Kelly Ubre é assim ele arremesse uma bola e você fala ai que Liubre não é pra você arremessar ai de repente do nada no final do jogo ele pega uma bola totalmente torto e ai ele vai e arremessa ai ele acerta você fala mas é por isso que ele acerta é por isso que ele faz os outros porque ele sabe que se ele acerta daí ele quer se você tá passando raiva imagina o Curry lá dentro você já imaginou o Curry tendo que tipo aqui ó manter e só antes de você comentar porque eu acabei aqui os meus jogos eu só queria fazer também uma citação do Wiggins Wiggins você conseguiu ali o que poucos conseguiram na sua vida uma pequena fatia do mundo 0.0 deve ser 1% do mundo conseguiu que é jogar na NBA você é aí draftado em primeiro da NBA né Andrew Wiggins o mínimo que eu esperava de você assim jogar no Golden State um dos times que vem muito bem você conseguiu chegar no Golden State que é promissor pra próxima temporada aí talvez seja campeão é o time favorito eu só queria que você tivesse vontade de jogar Bruno esse é um ótimo sério esse é um ótimo raciocínio pra falar pro cara quando você tá no banco assim ó você fala mano sério você foi draftado em primeiro cadê sua vontade de jogar assim às vezes eu sinto que ele às vezes ele tenta dar umas enterradas aí parece que ele tá no rachão aqui da rua assim sabe quando os caras tentam dar enterrado sem vontade nenhuma aí o cara tenta aí bate no ar e volta assim aí assim o cara ai puta tem que chegar em casa deveria ter uma deveria ter um personagem draft né tipo uma pessoa responsável pelo draft que ia chegando nos atletas que foram draftados em cinco primeiros e falar oi temos uma instituição aqui a ser zelada melhore o seu rendimento o Higgins ele não é ruim ele só não tem vontade é isso que eu disse não é pior quando o cara é ruim eu gosto porque o cara sabe que é ruim e aí você vê que o cara tá lá se esforçando o cara tá tipo o cara é ruim joga na NBA é um cara muito top primeiro que não é ruim né se ele tá na NBA ele já não é ruim mas assim exato é esse nível agora o cara tá na NBA não tem vontade é triste mesmo é triste mesmo é aliás é esse sentimento que ele passou pra mim deixa aí nos comentários não ele deve estar com muita vontade mas eu olho pra ele jogando e eu sinto que tipo eu falo e aí velho cadê cadê a raça né porque sabe quando você acerta uma bola quando você quer quando você dá um toco outro German Green ele foi ele marcou no finalzinho lá conseguiu tirar a bola deixou os caras com menos tempo pra conseguir atacar ele comemorou vibrou então é tipo é aquele negócio você tá jogando contra o Sacramento Kings não é o time mais forte da NBA mas você precisa vencer é importante a vitória então você tá ali dando a raça ali no negócio e aí você olha pro cara jogando não aí eu posso falar com propriedade Gabriel porque você me conhece o suficiente pra saber que tudo que eu participo da minha vida eu dou o máximo de mim pra jogar e aí eu fico olhando o cara jogando o cara que tem oportunidade de jogar NBA e você vê o cara ali mortão no meio do jogo não tá motivado Bruno não tá motivado ah Gabriel que motivo ele precisa demais de jogar NBA e ganhar milhões de dólares por favor dinheiro não é nada nessa vida Bruno dinheiro não é nada mais nessa vida ele tá jogando NBA ah meu sonho você tem um jogador de basquete você joga na NBA brother um dos melhores times da NBA com um sei lá a referência você treina você treina com o cara que tá fazendo história na NBA né nossa é verdade é triste às vezes a pessoa não entende precisa mesmo ter alguém que ajuda ajuda quem lhe diz a Manuela ajuda mata aí agora eu vou matar só pra falar uma coisa boa vamos falar de gente que mata a bola Russell Westbrook só pra falar que eles oitava vitória seguida onde vocês ganharam do Cleveland ó maior sequência de vitórias do Washington em sei lá quantos milhões de anos e nesse jogo que eu vou falar contra o Oklahoma ele fez um triple double como e foi o centésimo cento e setenta e quatro que eu não sei falar isso centésimo sextagésimo quatro pode ser centésimo septagésimo quatro quarto triple double da carreira e ele já tá chegando perto do recorde de 81 que é do Oscar Robertson o que ele passa hein gente sabendo o que ele passa o que ele tá o menino tá focado motivado coisa que o Wings não está e ele já nessa temporada já tem 28 triple doubles só nessa temporada Bradley Bill também tá jogando acho que eles se acertaram Bradley Bill e o Russell Westbrook também aqui contra o Cleveland o Bradley Bill jogou muito tô vendo aqui isso é de 33 pontos o Westbrook 14 com 11 assistências eles estão em décimo né chegaram no play-in então assim esse também vai ser um time time chato de se jogar hein motivado com o Russell Westbrook como e o Washington gente não sei se vocês lembram o Washington não tava bem na classificação faz um tempinho aí você disse faz muito tempo que eles não tinham essa sequência aí desde quando sabe desde quando que é essa sequência desde 2001 sabe quem jogava em 2001 no Washington sei Michael Jordan então assim Michael Jordan os caras já fizeram história aí já no Washington e assim a única coisa que eu falo é abram os olhos aí Filadélfia você Milwaukee abram os olhos aí porque esses caras aí podem chegar e quem ficar em segundo aí porque eu acho que eles vão brigar pelo segundo lugar ou talvez pelo primeiro se pegar o Brooklyn Nets seria legal se pegasse o Brooklyn Nets porque ia ter o Westbrook contra Kevin Durant e Harden né mas eu acho que o Washington não tem essa força de derrubar o Nets mas se pegasse um Milwaukee mas sabe hein conhecendo o histórico de Milwaukee fica aí pra vocês aí essa esse esse discurso aí fica aí ó pensa aí pensa aí em casa aí no que você acha se você acha que iria assim então pensa dois caras que não tem nada a perder que é o Westbrook e o Bradley Bill se levar pros playoffs se entrar se sair do play e chegar realmente nos playoffs já é sensacional grande tirar um time grande também se perder ah perder pro Milwaukee perdeu pro Philadelphia ah perdeu paciência agora se ganhar então assim deixa os caras lá sonhar você pensa pensa assim pensa na cabeça de dois caras que são jogam muito que tipo é o Westbrook Bradley Bill eles estão no time fraco e temos também a gente não pode esquecer a gente não sinta muito aqui mas temos Raul que tá deitando também lá é exatamente mas assim a gente acaba puxando pra falar mais dos franchise players então se a gente puxar esses dois e falar assim olha vocês vão enfrentar ali o Bucks vocês vão enfrentar o Philadelphia é aí os caras vão falar mano a gente vai dar o nosso máximo e vai tentar ganhar motivação e sabe que não vai ter campeão campeão não vamos ser mas pra tirar um cara grande é legal né é que delícia né é isso Bruno 400 jogos parabéns parabéns pra nós foi a primeira vez acho que na temporada que a gente não pega um jogo igual a gente não pegou nenhum jogo igual se vacilar a gente falou quase de todos os times aí da pelo menos dos que estão com vaga aí nos playoffs mas falamos do Minnesota também esquecemos se bem que o Houston tá tomando a vaga do Minnesota agora mas o Minnesota tem um histórico antigo já então a gente não pode deixar de falar eu gosto eu gosto desse momento agora nessas últimas semanas de NBA são os melhores nessas últimas semanas e os playoffs esse é o melhor 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 que aí vem a zoeira louca adoro da zoeira e o Chicago hein a dica que eu parabéns 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 ó foi o que fez a melhor troca e foi o que não conseguiu andar pra frente não acho que ainda dá tempo mas aí vocês tem que tirar do é ainda dá tempo não sei hein Gabi mas pelo amor de Deus será que o Zé Clavin sentiu assim que trouxeram um cara grande aí ele sentiu pô eles são uma tabela que dá pra ganhar caramba eu tô pensando nos times que estão na frente né deles ali vão considerar do Boston até o Washington que é a diferença não tem como ganhar não tem como eles tem muito jogo olha o Washington vem com oito oito vitórias tá muito bem então o Washington acho que não cai a gente tem o Pacers também tá com três vitórias seguidas e é um grande time o Charlotte dispensa comentários do que eles fizeram já ontem já prova que eles merecem estar pelo menos ali no play e o Miami é o Miami é o Miami é real é isso tipo a chance do Chicago entrar ali é só ser agora do nada o Wizards ou o Pacers ou o Hornets do nada eles caírem do cavalo e só começarem a perder e o Chicago tem que começar só a ganhar é exatamente mas eles não vão ter eles vão pegar o New York e Knicks hoje o Milwaukee eles tem dois jogos com o Milwaukee ainda olha aí fortalecendo o Milwaukee fortalecendo o Milwaukee eles tem Atlanta eles tem Filadélfia não tem não tem como o Chicago nossa Milwaukee Atlanta Philadelphia Knicks Knicks e aí tem quem sabe na próxima temporada torcedor do Chicago continue continue torcendo aí mano tem que ser realista vamos ser realistas ó tem o Boston Charlotte Boston Detroit o único Detroit que a gente pode falar ganha Nets Toronto Brooklyn Milwaukee esquece esquece queridão tá tudo certo aquele abraço aí pra você torcedor do Chicago deixa aí nos comentários quem que você acha que vai pro play-in se você acha que um desses times que a gente falou que tá no play-in pode arrancar um dos grandes deixa aí nos comentários vamos 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 causar vamos debater vamos debater é isso mais alguma coisa Gabriela nada um beijo até o próximo programa até quinta-feira galerinha até quinta-feira e começa a assistir porque agora vai ficar legal foca nos jogos aí que são assiste o BBB e depois já migra pra NBA já aqui BBB e NBA tá ali quase o mesmo horário quem que tá no paredão nós temos agora no paredão Arthur Poca e Camila de novo não vão tirar o Arthur né o Arthur tá passando então tá bom eu acho a treta tá entre o pela última vez que eu vi a discussão ali era entre Arthur não Poca e Camila falei Arthur tá bom beijo tchau chaceiro tchau chaceiro